Um dos homens ficou com a refém no banco da frente do Honda Civic, os outros dois no banco de trás, negociando com a polícia. Segundo este policial militar, tudo começou com uma perseguição que terminou na Ponte do Galo, bairro do Telegrafo, em Belém. Na Timboca Visconde, visualizamos, eles rendendo a motorista do veículo, certo? E visualizamos. Quando houve troca de tiro, houve troca de tiro e um deles foi atingido na perna. Eles pegaram fuga, eles pegaram fuga e houve perseguição e conseguimos abordar isso aqui na Maurití com a Senador Lemos. Parentes dos criminosos pediam para eles se entregarem. A Avenida Senador Lemos foi interrompida. Populares acompanhavam as negociações da polícia. Depois de uma hora, um dos criminosos identificado como Admilson Luiz Gomes foi o primeiro a se entregar. Ele foi ferido a bala nas nádegas e atendido pela equipe do SAMU 192. Em seguida, os dois jogaram a arma no chão e se entregaram. E a refém foi libertada. Um deles conta que queriam apenas dinheiro para a farra. A vítima estava nervosa. Ela conta que eles queriam dinheiro e lamenta a insegurança na cidade. Foi perigoso. Eles iam descer quando a polícia chegou. Eles já iam descer. E aí rolou tudo. Só temeu por sua vida? A cada instante. Porque mesmo que eles não queriam, ele dizia que não iam me fazer nada, mas a presença da polícia assustava. Entendi. Aí era possível acontecer qualquer coisa. O caso foi registrado na central de flagrantes em São Braz, onde foi apresentada a arma do crime, uma pistola belga 7,65mm, municiada.